Olha só o que esse cara inventou. Gênio ou louco? A linha é muito tênue. E outra, funcionou. Se a gente der play aqui, tá movimentando realmente. Bem Jorge, a gente já viu um vídeo dele aqui no canal, dele fazendo o unboxing do Odin. Ele foi a primeira pessoa no mundo a receber um Odin. Aqui ele tem vários testes. O que é interessante? Ele não sabe configurar. É interessante ver alguém que não sabe configurar mexendo. Representa mais o que uma pessoa média faria se recebesse um console desse. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas que ele postou. Ele tá rodando o Pokémon Ultra Sun na velocidade, numa boa velocidade, numa velocidade alta. 127% de velocidade. E tá em 3x, segundo ele falou. Muito boa a resolução. Muito legal esse sisteminha aqui na direita. Ele poderia ter desligado o Wi-Fi pra ficar melhor performance, mas já tá perfeito. Legal. Tá rodando 3DS. Muito bem. Esse jogo não é o mais pesado também, mas tá rodando bastante bem. Ele postou agora Zelda Wind Waker. Vamos ver se ele mudou alguma coisa. Porque eu já tinha visto alguma coisa que ele postou do Zelda Wind Waker. Ele tinha configurado muito mal, mas muito mal. Agora parece muito melhor, pra falar a verdade. Muito menos glitch gráfico. Tá rodando bem, tá rodando bem. O ideal é que ele subisse a montanha depois. Ali em cima da montanha é que ele dá umas travadinhas. Mas ó, 2x da qualidade. Tá bem bonito. Tá bem bonita a imagem. Acho que é legal. Esse jogo aqui eu recomendei recentemente. Esse jogo ele roda. Ele é de Wii, mas ele roda muito bem no X18S. Se chama Muramasa. E é muito bonito o jogo. Ele também roda até no Retroid Pocket 2+. De 500 conto. Ah, o cara já tá configurando bem mais coisa. O cara já tá malandro. Tá rodando perfeito. Esse daqui é um jogo super leve também, né? Ele pegou o jogo mais leve que tinha pra testar. O Odin eu acho que é capaz de muito mais que isso. Super Mario Galaxy. Olha, a speed não tá em 100%. Pelo que eu tô vendo aqui, tá caindo ali. A resolução tá um pouco ruim. 93, 98. Não tá travado em 100%. 70, 69. Mas eu acho que ele deve ter aumentado muito a resolução. Não sei. Ou ele não configurou direito. Porque é pra rodar melhor esse jogo, eu acho. 50% de velocidade. É uma referência pra gente ter aqui. Mas eu não teria 100% de certeza se ele não poderia ter configurado melhor. Ó, já veio pra 100% agora. 99%. Já tá bem melhor. O que mais esse cara aprontou aqui nesse console? O PSP. Vamos ver quantos X... 4X. Native. Vamos ver como que ficou o God of War em 4X. Olha só como o jogo ficou bonito em 4X. Parece que ele foi feito pra isso. Se ele tivesse colocado umas texturas, ia ficar mais bonito aí o jogo. Ele ia descer pra 3X e ia colocar umas texturas. Mas ia ficar tudo cheio de textura. O tentáculo, o barco aqui, ó. Ia ficar perfeito. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Isso foi maneiro. Homem-Aranha 2 de Playstation 2. Nossa, esse era o meu jogo predileto, cara. Não, muito glitch gráfico. Que pena. Talvez com alguma configuração, algo assim. Nossa, mas esse era um jogo que eu amava. E ele tá com Odin Pro, mano. Nossa, mas tá muito perto. A velocidade tá boa. É só render. Pode ser update do Emu no futuro pra compatibilidade com o jogo. Pode ser configuração. Olha só o que esse cara inventou, tá ligado? Blow! Como eu perguntei já, gênio ou louco? A linha é muito tênue. E outra, funcionou. Se a gente der play aqui, ó. Tá movimentando realmente. E ele realmente consegue abrir o app de Emu de Switch e rodar. É impressionante o que esse maluco aí tá tirando disso. Apesar de ele não saber configurar, ele tem uma cabeça boa. Você comprou um Odin? Vai comprar um Odin? Tá namorando o Odin? Tá esperando ele aí? Se inscreve aqui no canal, então, mano. Que é um lugar onde já está todo mundo nessa mesma. A gente tem uma comunidade lá no Discord. Onde a gente troca ideia sobre o Odin e vários outros consoles. E eu também tenho o meu site. Victoriemini.com ou .com.br. Onde eu coloco guias de todos os meus consoles portáteis. E links úteis. Tem tudo lá dentro. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini. Como sempre, eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.